Bom dia pessoal, isso aqui é a tal da Serra de Luz Coisa que eu fico olhando, é especialista em trânsito brasileiro Às vezes fala muito de acidente, acidente é isso aqui Ai meu Deus do céu, meu Pai do céu, meu Jesus Cristo Nossa Senhora, a Serra de Luz acidente agora gente Meu Pai do céu, cara deixa eu ir lá, sinalizar lá atrás Senão vai bater mais gente, Jesus Cristo Nossa Senhora, de vinte e tantos anos de caminhão Nunca tinha visto isso, meu Pai do céu Ai ai, morreu gente, morreu, morreu, morreu Credo, 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 Jesus Cara tem que sinalizar lá em cima, senão vai bater mais carro Vai bater mais carro aí Corre, 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 corre Corre, corre mesmo Aqui com a boca Nossa Senhora Cara, meu Deus do céu Sinaliza lá irmão, sinaliza lá Ô Deus doido, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce, desce Desce o caminhão, mais Claro do céu Vai desce um pouquinho Olha se dá pra você passar irmão Olha se dá pra passar, o caminhão tá quente aí Ô cara Achei que ele ia matar nós Ô velho Esse menino fez o caminhão amarelo? É, eu que tava dirigindo Ô velho, nossa, glória a Deus que você saiu fora do aí O cara tá morto Rapaz, eu caio Rapaz, eu achei que ele ia matar Eu caí na bobeira de filmar, brincando assim Olha gente, a 262 como é que é Os engenheiros de trânsito Rapaz, eu vi o cara tombando em cima de vocês, cara Nossa, matou o cara Manda esse macho pra mim que foi em favor Foi Nossa Senhora Manda pra mim que foi em favor Bota meu número aí, sinal Não, menino de Belo Horizonte, velho Bota meu número aí que foi em favor Mas ele botou curvando demais, moço Não, mas quem tomba é quem corre, cara Ele tá correndo demais, moço Eu vi que ele ia bater em nós Não dá tempo de fazer nada Não, velho, você fez a coisa que você tinha que fazer, cara Retirou, eu achei que ele ia matar ele, pô Eu pulei em cima do banco aqui, ó Você defendeu sua vida, cara Cara, eu joguei na beiradinha aqui Infelizmente ele morreu Eu falei, eu vou jogar na beiradinha Cadê ele? Cadê o corpo do cara? Tá sumindo no meio do milho Não, não, tem, tem O cara, vem aí O rei tá pisando até em cima do cara, doido Não, tá ali, tá no meio gabinho Olha lá, vê lá, pô, peço tá Com um dedão, vamos ver lá Olha pra ele Eu tava nesse amarelo, hein Meu pai, meu filho Olha lá, moço Meu Jesus, meu filho Eu faço Volta meu número aí, manda pra mim a filmagem Tá, deixa só Você é doido É, filho Meu pai do céu Olha lá, peito pro mundo agora Eu passei Ô, pai, desliga o caminhão Ô, ô, ô A bateria